Sejam bem-vindos aqui ao Arena Futebol. Antes de falar de Vasco e Botafogo, vou pedir para você se inscrever, ativar aí o sininho, as notificações, deixa aquele like também se você gostou e segue a gente lá no Instagram. Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo às 18 horas pela quarta rodada da Taça Guanabara. Essa partida terá transmissão ao vivo no Vasco TV e também na Botafogo TV na internet para assinantes do serviço de streaming. Mas se você quiser uma alternativa, vou estar deixando o link aqui na descrição e também está passando aqui em cima no card, canal parceiro FuteTop10 e será fazendo acompanhamento do jogo ao vivo com narração. E ainda sem saber o que é vencer no Campeonato Carioca, o Vasco registra duas derrotas e um empate e agora busca a primeira vitória justamente contra o rival Botafogo no Clássico Carioca. E classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, após empatar com a Caldense em 1x1 no meio de semana, a equipe comandada por Marcelo Cabo ocupa as últimas posições da tabela com apenas um ponto. A provável escalação do Vasco do técnico Marcelo Cabo vem com Lucão, Zeca, Hernando, Ricardo Graça e Matheus Nunes, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel e Gabriel Peck, Thales Magno e Thiago Reis. Já o Botafogo não sabe o que é perder na competição com dois empates e uma vitória e teve a semana livre após o empate sem gols com o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. A provável escalação do Botafogo de Marcelo Chamusca vem com Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Canu e David Souza, José Welleson, Matheus Frizo e Marcinho, Enio, Matheus Babi e Warley. É galera, Clássico, Carioca, Vasco e Botafogo neste domingo às 18h, já deixa aqui nos comentários o seu palpite para essa partida aí. Lembrando, o link está aqui na descrição para você acompanhar com áudio e também está passando aqui em cima no kart. Um ótimo jogo a todos, tchau fui e até a próxima!